Aleluia 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 Louvem-lhe o nome com falta Tentem-lhes almos com a dúvida arpar Porque o Senhor se agrada do seu povo Aleluia! 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 Resultem de glória os santos Doam seus leitos, cantem de chubilor Nos seus lábios estejam os altos louvores Os altos louvores de Deus Aleluia! 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 Amém. 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 A minha palavra é fiel Adigna de toda aceitação Por que duvidais Se vos tenho falado ao coração Santificai-vos e não olhem mais para trás Mostrem ao mundo o amor e não pequem jamais Pois como ladrão eu voltarei Minha igreja unida eu levarei Espere um pouco mais Estou por chegar